Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Hector Pedro Scarone Beretta, nascido em Montevideo, no dia 26 de novembro de 1898, foi um jogador uruguaio que atuava como atacante. Scarone foi considerado um dos melhores jogadores do mundo em sua época, sendo apelidado de El Mago, o Mágico, devido às suas extraordinárias habilidades com a bola. A nível de clubes, Scarone passou a maior parte da carreira no Nacional, com o qual conquistou 21 títulos oficiais. Ele marcou um total de 301 gols pelo clube em 369 partidas. Scarone detém o recorde de anos jogados pelo Nacional, tendo passado 20 anos no clube. Ele também é o terceiro de todos os tempos da primeira divisão uruguaia com 163 gols, e o segundo artilheiro de todos os tempos do Nacional, da trás de Atílio Garcia, com 301 gols. Com 1,70 metros de altura e pernas finas, Scarone foi rejeitado pelo Nacional aos 15 anos. Voltou um ano depois, sendo aceito pelo clube, mas enviado para o time reserva. Mesmo assim, Scarone seria promovido à seleção principal após disputar apenas 5 partidas pelo time reserva. Além do Nacional, Scarone também jogou pelo Barcelona da Espanha, e pelos clubes italianos, Inter de Milão e Palermo. Ele era o irmão mais novo de outra lenda do Nacional, Carlos Scarone. Com a seleção uruguaia, Scarone conquistou o Campeonato Sul-Americano 4 vezes, e a medalha de ouro olímpica 2 vezes, reconhecida como Copa do Mundo FIFA. Aos 19 anos, marcou o gol que deu ao Uruguai o título do Campeonato Sul-Americano de 1917, na final contra a Argentina, sua quarta partida internacional. Scarone encerrou sua carreira internacional levando o Uruguai à Copa do Mundo de 1930, e embora sua carreira internacional tenha encerrado naquele mesmo ano, os 31 gols em 52 partidas, na verdade 52, mais 21 gols foram em partidas não oficiais, que marcou pelo seu país e mantiveram até a partir de 2011 como recorde nacional. Com seu gol contra a Romênia em 21 de julho de 1930, Scarone foi o último jogador nascido no século XIX a marcar em uma final de Copa do Mundo. Depois de se aposentar como jogador, Scarone tornou-se treinador de futebol. Foi o segundo dirigente do Milionários desde suas origens, de 1947 a 1948, quando o clube ainda era um time amador. Foi técnico do Nacional e do Real Madrid na década de 50. Morreu em 1967, em Montevideo, aos 68 anos, após assistir a uma partida do Nacional. Éramos jovens, vencedores, unidos e acreditávamos que éramos indestrutíveis, disse José Anassazi, no funeral de Scarone. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores jogadores da história do futebol uruguaio, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Nacional. Campeonato Uruguaio em 1916, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 34. Pela Seleção Uruguaia. Copa do Mundo Fifa, em 1930. Olimpíadas, em 1924 e 1928. Campeonato Sul-Americano, em 1917, 23, 24 e 26. Prêmios Individuais. Eleito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, em rankings alusivos ao século XX, como o 21º maior jogador sul-americano e o 40º maior jogador do mundo. É um dos poucos jogadores na história a serem campeões olímpicos e também da Copa do Mundo. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.